João Beres, CNN iReport, com Marcos Paredes, que é o chefe da educação ambiental do Ibram, hoje aqui no Gama, no Parque Vivencial, aqui o Parque Urbano. Fala aí pra gente, Marcos, desse evento que está acontecendo aí hoje. Ô, João, esse evento aqui é tudo de bom, cara. Quando a comunidade abraça o parque, é tudo que a gente quer. Acho que os bons parques são os parques que têm a participação da comunidade. Então, quanto mais eventos desse tipo tiver, melhor. Parabéns aí. E como é que está aí o trabalho de educação ambiental no Ibram? Cara, o trabalho está legal. A gente tem vários projetos acontecendo, com destaque para o Parque Educador, que a gente faz receptivo dos alunos nas escolas. A gente também tem um outro que é o Eu Amo Cerrado, onde a gente divulga a nossa biodiversidade. Então, tem bastante trabalho. Eu acho que a comunidade também está ajudando e a gente pode buscar mais ainda esse apoio com a comunidade. Parabéns aí. A gente, como comunidade, vai fazer o máximo para poder estar caminhando juntos e apoiar esses projetos do Ibram e do governo, para que o governo e a comunidade possam caminhar juntos para a melhoria da qualidade de vida da nossa cidade e da proteção do nosso cerrado. Obrigadão, cara. Conto com vocês. Valeu. Valeu.